desse ano, o Guilherme foi vítima de homicídio lá no Eldorado Oeste e no momento desse homicídio, o Bruno, ele disse aos policiais que estariam envolvidos nesse homicídio o Kleber, que é o Klebão e o Dave, que é a pessoa do Zói e isso gerou ali um acirramento nas situações entre eles tendo em vista que Klebão era quem comandava ali o setor do Eldorado Oeste e Bruno também vendia drogas naquela localidade então eles já tinham uma disputa pelo ponto do tráfico e essa situação ficou mais acirrada ainda quando ele entrega, na linguagem do pessoal e cagueta o Klebão e o Zói para a polícia essa situação ficou tão acirrada que o Bruno ele chegou a ter que se mudar do Eldorado Oeste para o Itapuã mas a situação não se resolveu e o Klebão pediu aval aí dentro do presídio para poder ser autorizado foi dada a autorização e aí eles contrataram eles chamaram a pessoa de Breno Breno foi até o setor Itapuã e executou Bruno quando ele estava dentro da casa dele sentado no sofá ele empula o muro, invade a residência, desfere vários disparos com revólver contra ele chega a apontar essa arma para a esposa do Bruno mas as munições acabam e aí ele pega o celular do Bruno e foge do local tudo foi bem articulado exatamente, tudo foi bem articulado acredita-se que tenha havido um contato prévio entre o Breno que é essa pessoa que foi selecionada por Klebão por Klebão para executar o crime e a vítima porque o executor, que é o Breno, ele se preocupa em após a morte ele subtrair esse celular provavelmente porque existiria alguma conversa entre a vítima, que é o Bruno, e o executor, que foi o Breno inclusive vocês conseguiram com a justiça autorização para que as imagens desses suspeitos fossem divulgados porque eles podem estar envolvidos em outros crimes exatamente, as imagens de todos os presos elas foram divulgadas, bem como os nomes porque se tratam de pessoas faccionadas, de alta periculosidade e que estão sendo investigadas por outros delitos não só de homicídio, mas também como por tráfico de drogas e essa medida visa incentivar que testemunhas que estejam se sentindo coagidas elas procurem a delegacia para colaborar e elucidar esses outros delitos O Bruno César, que foi a vítima aí desse trio ele também tinha uma ficha criminal, inclusive traficava drogas ali na região do Parque Oeste do Parque Oeste, do Adorado Oeste, desculpa teria também algum caso, disputa por território de drogas? Sim, perfeito a desavença entre eles já era pretérita o Klebão comandava ali a região e o Bruno também vendia drogas, então já tinha uma disputa entre eles o Zói, que é esse segundo indivíduo que ele indica lá na morte do Guilherme como sendo executor, ele é um bebê do Klebão ele é uma pessoa que revendia drogas para o Klebão então já tinha essa disputa ali por território, por tráfico de drogas na região quem iria dominar? e essa disputa se acirra quando o Bruno fala que os autores, que os responsáveis pela morte do Guilherme que aconteceu em fevereiro, seriam o Klebão, o Zói e um terceiro indivíduo e aí a situação realmente ficou crítica que é quando o Klebão, ele resolve solicitar autorização para que o Bruno fosse decretado que na gíria aí é que ele fosse morto então na verdade foi o tribunal do crime exatamente, ele solicita autorização essa autorização vem essa pessoa que emitiu a autorização não foi identificada essa autorização vem, chega na rua, as pessoas tomam conhecimento e aí eles designam o Breno para ir lá e executar o Bruno a fúria era tão grande que chama a atenção o detalhe que ele descarregou toda a munição no Bruno, no Bruno César e a mulher só não foi morta por causa disso isso, consta dos relatos que ele chega a apontar a arma para a esposa da vítima e acionar o gatilho e aí faz aquele barulho, né? quando o percussor é acionado e estava sem munição e aí ele vendo que as munições tinham acabado ele volta e procura, cadê o celular? encontra o celular da vítima e foge do local doutor João Paulo, muito obrigado pela participação aqui no nosso programa, né? Silvia Itaí, um crime que foi desvendado com muita rapidez porque já tinha ali indícios de quem seriam os autores o delegado, juntamente com a equipe dele trabalhou bastante, conseguiu, juntamente com a justiça a prisão temporária de todos os acusados e aí e aí e aí e aí